O pesquisador do ITC comigo, o Rio Verde, ele realizou pesquisas sobre as plantas daninhas. E o alerta é para o manejo preventivo, evitando perda na produção. Com a divulgação do calendário da semeadura da soja no país, os sojicultores têm realizado os últimos detalhes para o preparo do solo, com adubação e com controle de pragas. Nesse sentido, o ITC realiza pesquisas de manejos no controle de plantas daninhas e do banco de sementes no pós-colheita do milho segunda safra. Às vezes o produtor fica perguntando como que a minha área, nesse período seco, está aí infestada com plantas de buva. Como, né? Fica essa pergunta. A resposta é simples e clara. Devido características morfo-fisiológicas dessa planta, dessa espécie, ou seja, da biologia dela, ela consegue germinar e emergir após a colheita do milho. Então, às vezes, quando colhe o milho safrinha, as áreas que têm banco de semente, de plantas daninhas como a buva, ali depois de 10, 15 dias, você vai lá, ela está emergindo no meio da palha. Então, é por uma característica dessa planta. Ela precisa... Por que ela germina e emerge nessa época? Logo após a colheita do milho safrinha. É porque as condições, por exemplo, de temperaturas, propicia que ela se estabeleça na área. Agora, tem-se que a gente tem visto, quem tem adotado, por exemplo, colocar áreas que não dá para colocar a segunda safra, que tem colocado, por exemplo, plantas de cobertura como aí do gênero braquiária, seja braquiária rusiência ou braquiária brisanta, o que a gente tem visto? É o controle cultural. Essas próprias plantas de cobertura, elas suprimem a germinação e emergência e estabelecimento de plantas de buva na área. Então, esse já é um dos métodos de controle. A gente fala muito do método de controle químico, que é por meio de herbicidas, mas a gente tem aí um grande aliado, que é o método de controle cultural. Com o período seco e com a umidade baixa, o pesquisador recomenda ao produtor realizar a aplicação de herbicidas na parte da manhã ou na madrugada, evitando a evaporação do produto. O pulverizador deve ser utilizado com o bico mais grosso. Assim, a gota chega mais encorpada ao solo. Se tem herbicidas que propicia esse controle antecipado, a gente precisa antecipar. Por quê? Por exemplo, no caso da buva, a gente tem a competição por água, luz e nutrientes, mas ela tem uma outra interferência que a gente conhece, que é a interferência que chama aleloquímica ou alelopática. Ela libera compostos do metabólico secundário no solo, por meio de exidação radicular. Consequentemente, essas moléculas do metabólico secundário, que são compostos, normalmente compostos fenólicos, podem inibir o meu estabelecimento da soja. Consequentemente, reduzir o meu potencial produtivo da cultura da soja. Mas a aplicação do herbicida não pode deixar um residual na soja? É primordial o controle antecipado, pois os herbicidas normalmente usados no controle da buva, que possuem eficácia, que são os herbicidas oxínicos, tem-se o receio que ele fique resíduo no solo e vem atrapalhar o estabelecimento da cultura da soja e até mesmo, às vezes, a produtividade. Mas o que a gente tem visto aí nos últimos três anos, a gente tem estudado qual o intervalo que eu posso aplicar o herbicida oxínico, o 2,4-D ou o triclopir? Qual que é o intervalo? Apliquei hoje, quantos dias eu preciso esperar para poder semear a soja? Então o controle antecipado vem contribuir com isso. A gente tem visto que é em média em torno de 10 dias. No entanto, produtor rural, no entanto técnico, não é somente dias. A cada 100 ml de produto comercial que a gente aplica de 2,4-D para dessecação, eu tenho que esperar um dia. Ou seja, se eu aplico um litro, eu tenho que esperar 10 dias. Essa regra, ela existe exceção, pois não é só dias, precisa-se de chuvas, precisa de precipitação. Caso não houver, vamos por, apliquei herbicida hoje, 1 litro de 2,4-D, esperei 10 dias e fiz a semeadura da soja. Se não ocorrer chuvas, precipitação pluviométrica nesse intervalo de tempo, eu posso ter problemas de fitointoxicação no início do estabelecimento da soja. Às vezes não vem nem ocorrer perda de produtividade, mas vai ocorrer fitointoxicação no início.